Mas olha, após um bate-boca intenso desde o fim da tarde de segunda-feira com o humorista Whindersson Nunes, o deputado federal mineiro, Nicolas Ferreira, do PL, chamou o comediante de corno em uma publicação nova no X, né? No X, né? Sem mencionar o nome de Whindersson, o deputado diz que sairia da internet para trabalhar, senão o corno ficaria nervoso. O que é que houve aí? É uma discussão provavelmente política, né? E aí ficou aquele bate-boca entre os dois. Aí no fim, acho que ele não soube perder o deputado e chamou o Whindersson de corno. Bela atitude no deputado, né? É, pois é, porque quem usa uma expressão dessa é porque ele não sabe perder, né? É, lógico. Ele perdeu. Edu Guedes, nosso querido Edu Guedes, lançado por essa moça aqui, ó, há alguns anos atrás, esclareceu os rumores de que ele tem um patrimônio de 500 milhões, ou seja, meio bilhão, e revelou que esse número, na verdade, é referente ao que vale a sua marca. Além de apresentador, Edu também é empresário de sucesso. Tem uma sorveteria deliciosa, maravilhosa em São Paulo e também no Rio de Janeiro, né? Agora, posso te falar, quando eu conheci o Edu e ele foi para a TV, ele já era rico. Já era rico, ele é de família. Já tinha uma ilha. É, exatamente. Não é? Se você não tem uma ilha... Nós lembramos disso. Você não pode ser considerado rico, né? E é um gentleman. É. Então, ele era rico. E é um gentleman, uma pessoa... É, muito querido. É, muito querido. Ele explicou que devido a tudo que aconteceu em sua vida recentemente, ele precisou avaliar a sua marca e chegou a esse valor. Você já avaliou a sua marca? Eu não. Eu também não, eu nunca avalii. Como será que você avalia a marca? Eu não sei. Se eu quiser, eu avalio. A minha marca... Meu nome é a minha marca. A minha marca deve estar boa no mercado, porque me chamaram pela nona vez para sair candidato. Ah, eu também sou sempre chamada. Exatamente. Para candidato. Será que candidato aceita qualquer marca? É isso que eu tenho? Né? Eu não sei, mas... Olha, sei lá, né? Eu nunca fiz isso. O chefe... Mas o Leúdo e o Edu tem muito... O Eduardo tem muitos produtos, né? Tem muitos produtos. É, no mercado, tudo. Merece. Mas ele está legal, né? Ele está ótimo. Vai sair da Band. Hã? Vai sair da Band. Estão dizendo que ele está calmo. Enfim. Não sabemos de nada ainda. O chefe contou... É, mas fofoca é fofoca, está em tudo quanto é lugar, a gente tem que falar. Você tem que falar, né? Se for verdade, seja bem-vindo, né? Que seja muito bem-vindo. O chefe contou também que o faturamento mensal dos seus negócios é de cerca de 140 milhões. Ah, divide aí, Edu. Todo. O faturamento líquido é bem menor, ele ressaltou. Ah, então tá. Então eu deixo pra lá. É, exato.